Fique por dentro! Grandes empresários catarinenses que se destacaram no cenário nacional e internacional se reuniram no dia 30 de junho na CIB Brusque para o nono fórum de personalidades de vendas ADVB Santa Catarina 2011. O prêmio personalidade de vendas é de grande importância, pois é o único prêmio de Santa Catarina que reconhece uma pessoa física através das suas estratégias de marketing, das suas ações de responsabilidade sociais. O Personalidade de Vendas ADVB SC homenageia todos os anos. Este ano, a 19ª edição do prêmio consagrou o empresário Luciano Hangui. Receber este prêmio quando nós estamos completando 25 anos é muito importante. Nós geramos empregos, renda, impostos e eu acho que as pessoas que recebem este prêmio tem isso coroado como um grande êxito. Fique por dentro! Divulgação RBS TV